Para encerrar a programação da Semana Mundial de Amamentação, dezenas de mães terezinenses participaram de um amácio na tarde da última terça-feira na área de lazer da Ponte Estaiada. O movimento acontece em 170 países simultaneamente, conscientizando a população da importância da amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que uma em cada três crianças morrem por conta da desnutrição. Campanhas como essa chamam a atenção das mães para a importância da amamentação, a fim de diminuir essa estatística. O ato foi promovido pelo Comitê Estadual de Aleitamento Materno, com o apoio do Banco de Leite da Maternidade, Dona Evangelina Rosa, além de todas as maternidades municipais. A supervisora, Vanessa Paz, aproveitou a ocasião para esclarecer mitos e tabus, além do preconceito em relação à amamentação em público. A gente tem que apresentar a amamentação como ela é, aleitamento natural. Então tem que ser realmente visto como algo natural, sem tabu, sem nenhum tipo de malefício. Não tem nenhum malefício envolvendo a amamentação. Então naquele momento que a mulher está amamentando, o aspecto de pudor fica meio que mascarado. Então é algo que a gente tem que desmitificar. Na realidade a mulher tem como amamentar em público, sem fazer uma exposição. É algo que está muito voltado naquele momento só para o bebê. Evanice Rodrigues deixa claro que não há porquê ter vergonha de alimentar a pequena Ana Beatriz. Não importa onde esteja. Não tem que ter vergonha, porque a vergonha a gente deixa mesmo na maternidade. Quando a gente tem, não tem hora. Aonde ela quiser, tem que dar o peito mesmo, durante seis meses, até mais. Isso é muito importante. Mães de primeira viagem também estiveram presentes no ato de amamentação coletiva, como a fonoaudióloga Eudiaria Barroso. Para ela, a ajuda do banco de leite foi fundamental para auxiliá-la na alimentação da pequena Valentina. Na verdade, a minha primeira filha, assim que a Nene nasceu, ela teve dificuldade em pegar o peito. E nesse processo, logo depois eu tive mastite e o banco de leite me ajudou muito. Mesmo eu tendo todas essas informações e sabendo a teoria, o banco de leite me ajudou isso no dia a dia e na prática. E eles são essenciais para a gente, que é a mãe de primeira viagem, principalmente. A madrinha da campanha de doação de leite da maternidade, Dona Evangelina Rosa, Lili Araújo, também participou do evento e mandou um recado para todas as mamães. O recado que eu deixo para as mamães é isso. Amamentar o bebê, mais do que nutrir o bebezinho, é saber que você vai passar pelo melhor momento, um momento mais maravilhoso entre mãe e filho.